Fala galera, beleza? Eu acho que todo mundo estava esperando esse vídeo Como baixar de forma oficial o Office 2024 e utilizar por praticamente um ano É isso mesmo, diretamente do site oficial da Microsoft sem malandragem Você vai ver tudo a partir de agora No entanto, eu recomendo fortemente que você obtenha o Office 365 Para mim é o melhor, é uma assinatura Então se você encontrar 3 amigos ou 4 pessoas para compartilhar vai sair menos de R$50 para vocês Vocês vão ter um tela de armazenamento para até 5 pessoas Cada um vai poder instalar o Word, Excel, PowerPoint Tanto no computador quanto no celular Android ou iPhone Isso mesmo, e ainda vai ter um tela de armazenamento para guardar arquivos na nuvem E todo mundo que é assinante do Office 365 tem acesso aos recursos prêmio de editor de vídeo Da Microsoft que está no próprio sistema Windows aqui O Clipchamp Olha só cara, que sensacional Então se você não sabe disso, beleza? Está aqui, show? O Clipchamp se você for assinante da família do Office 365, beleza? No entanto, eu vou então pular o vídeo aqui para nós chegarmos logo na parte principal Onde você vai poder então baixar essa versão 2024 E utilizar por até um ano aí no seu computador O Windows 10 ou nesse caso o Windows 1 diretamente do site da Microsoft No entanto, se você está procurando, por exemplo, a versão 2019 A versão 2021 Também oficial Microsoft Está aqui esse vídeo aqui em nosso canal Certo? Onde você vai ter Tirar-me aqui meu webcam por um minutinho só Os links aqui, ó Oficiais Microsoft da versão 2021 e da versão 2019 Então tem esse vídeo aqui em nosso canal, tá? Que você vai encontrar diretamente do site da Microsoft A versão 2021 e 2019 e 2021, beleza? E para finalizar, claro, se você tiver qualquer problema com respeito ao Office Ah, meu Office parou aqui, não quer mais funcionar Não está mais digitando Basta entrar no nosso grupo de Telegram Um com quase 5 mil usuários E outro com praticamente mais de 16 mil usuários ativos aqui Cresce muito Então você vai encontrar os links na descrição Ou no primeiro comentário fixado Para pedir ajuda por lá, certo? Onde você vai ter o suporte da galera, beleza? E por fim, a Casper está com promoção de 50% de desconto Para a linha de antivírus que inclui VPN E um profissional de TI para ajudar você a remover vírus De forma remota Onde ele vai entrar no seu computador e lhe ajudar Então está com desconto Acessando pelo nosso link Você já ganha 50% de desconto E utilizando o nosso cupom No caso, GGSAIRO Maiúsculo, tá? Você vai ter isso aqui Então, aproveita Fechou? Então vamos para o tutorial Pois pronto Agora vamos então fazer a instalação No caso, baixar a versão 2024 Oficial Diretamente da Microsoft Não se preocupe com questão de Ah, preciso ter ele a TI Vou falar o nome aqui que eu acho que você entendeu Você vai acessar esse site aqui Que eu vou deixar na descrição do vídeo Onde a Microsoft detalha a versão 2024 LTSC E através desse arquivo de configuração Que esse comando, você está vendo? Está vendo? Esse aqui é um comando Que a gente vai utilizar ele Guarda esse comando aqui, beleza? Vamos utilizar esse comando E esse script aqui XML Então vamos utilizar Essa página como referência da Microsoft Certo? Está aqui o script Você pode criar você mesmo Se você quiser Tá? Então não tem erro aqui Ela explica tudo Inclusive tem aqui PDK Onde Pro Plus 2024 Volume Onde vai ter a chave Que chave Como assim, Daniel? Isso mesmo A própria MS já disponibiliza para você A chave Está vendo? Mas como assim? Essa chave vai valer por quanto tempo? Como eu disse Praticamente um ano Ela vai até ter inserido aqui No próprio script da própria Microsoft Está aqui Então não tem erro Não tem complicação Então você vai acessar Esse outro link aqui Office Deploy Tool Também da Microsoft Então faça o download Está tudo oficial Faça o download Executa o arquivo Se você quiser criar uma pasta Na área de trabalho Descolocar o C Onde você quiser Então você primeiro vai fazer A instalação dessa ferramenta Zinha aqui Tá? Então é só instalar E você pode apontar Por exemplo Para a área de trabalho Uma pasta do Office 2024 Se você quiser Não é obrigado Inclusive até fiz aqui Tudo bagunçadão Está tudo aqui na área de trabalho Está vendo? Mas eu vou colocar Colocar numa pasta aqui agora Aí vai facilitar para mim Pronto Coloquei numa pastazinha Beleza A outra coisa que você vai fazer Pode excluir esses arquivos Que tem aqui XML Está vendo aqui Pode excluir todos eles Tranquilamente Pode excluir E você vai baixar No primeiro comentário fixado O arquivo XML Que a gente criou Que é o mesmo Que tem no site da Microsoft Que eu acabei de explicar para você Tá? Então você vai encontrar No primeiro comentário fixado Vou colocar assim Download arquivo XML Então não tem erro não XML Office Tá? Você baixa E cola dentro dessa pasta nova aqui Só isso Ah, do que tem nesse arquivo? Pode acessar ele Eu vou copiar ele aqui E você pode dar um duplo clique Ele vai abrir o navegador E você vai ver Que é o mesmo código Que tem lá no site da MS Está vendo lá? Pro Plus Já tem lá o Uninote Usar os programas certinho A chave Está vendo? Que está no próprio site da MS Está aqui Presta atenção Vou voltar aqui no site da MS Olha lá A chave É a mesma Tá? E o script acima É o mesmo que está nesse arquivo XML Tá bom? Beleza Feito isso aqui Você vai clicar na pastazinha aqui Está vendo? No caminho da pasta Vai apagar isso aqui Digitar CMD Olha só que interessante E agora você vai entrar no site da MS Lá no primeiro site E copiar aquele comando Setup Office Entendeu? Configuração Você viu no artigo lá da Microsoft Então é só você digitar Ou copiar No caso eu vou digitar Para não ter erro aqui Entendeu? Mas você pode pegar o mesmo que está lá no site da MS Setup Espaço Barra Configure Espaço Barra novamente Não, barra não Desculpa Setup Espaço Barra Configure Aí Espaço Setup XML Está vendo? Comando está aí Só isso E agora Totalmente oficial Já com a chave embutida Pela própria Microsoft No Array O que estou inventando Tá? Ele vai fazer a instalação Do Office 2024 2024 LTSC Daniel Mas para aí E agora a questão dessa chave Como eu disse Como trata-se de uma versão Que a Microsoft Recém Liberou Para todos Tá lá no site oficial dela Não estou inventando Tá o link para você poder Conferir O que acontece? Tá na versão Preview Final E essas versões Preview Final Tem um prazo de validade Então no final do ano Ela A Microsoft Vai exigir Que ela Vai se transformar A versão completa Aqui o Word Excel PowerPoint Entendeu? E essa chave aqui Agora Ela passa A pedir uma chave Nova Porque está no modo Preview Então está aqui Tá vendo? Ativação obrigatória Calma Você vai poder utilizar Normalmente Você pode Inclusive entrar no site Da Microsoft E você vai ver A data de validade Lá Então no final do ano De 2024 Essa versão Ainda vai estar Funcionando perfeitamente Bem para você Entendeu? Porque é uma versão Oficial Da própria Microsoft Que você vai poder utilizar Entendeu? Então não tem segredo Não Isso aqui Pode ser ver Não tem nada De obscuro Aqui não Beleza? Mas qualquer coisa Entre no nosso grupo De Telegram Que o pessoal Lhe ajuda No entanto Essa versão No final do ano Vem a versão final Aí sim ela para De funcionar Então até lá Você pode utilizar Tranquilamente Em qualquer PC Então no seu próximo vídeo Meu nobre Grupo Sairo Digital